Oi, hoje eu queria conversar com vocês sobre por que tantas pessoas têm dificuldade de ter relacionamentos saudáveis e ela vira e mexe, ela está se relacionando de uma forma destrutiva, ela está com relacionamentos destrutivos, por que as pessoas têm uma tendência de pulsão de morte com os relacionamentos destrutivos? Você já parou pra pensar que muitas pessoas hoje em dia, elas têm relacionamentos que são destrutivos, que elas não conseguem desenvolver uma qualidade de vida tal, que ela busca pessoas bacanas, aí fizeram um experimento com mulheres, umas que estavam no período da menstruação e outras que não estavam, e perguntaram a elas, isso é um experimento, vocês preferem BMW ou Mercedes? As mulheres que responderam Mercedes eram aquelas que estavam ovulando, que estavam na menstruação e elas achavam que a Mercedes de um carro era um carro melhor pra construir família. As mulheres que escolheram Mercedes, elas foram aquelas que escolheram alguém pra construir uma família. E esse experimento é um experimento que foi feito com mulheres que estavam no período menstrual e fora do período menstrual, as que estavam ovulando e as que não estavam ovulando. Então, as que estavam ovulando, elas escolheram um homem que era mais pra casar, de óculos, cabelinho curtinho, e a que estava ovulando eram aquelas que escolheram homens que não estavam com esse estereótipo, são os marombados, os sarados. Então, essa é a grande questão. Quando a gente está em algum período da vida da gente, se a gente está ovulando, a gente talvez não faça escolhas corretas. E se você é um tipo de uma mulher que você vive esse período de ovulação o tempo todo, você está sempre escolhendo os homens errados. Você já parou pra pensar se você é um homem ou uma mulher que está sempre com relacionamentos destrutivos? Algum dia você já parou pra analisar que pode ser que você tenha crenças enraizadas dentro de você, que você precisa fazer uma experiência emocional corretiva através, de repente, de uma terapia, e você precisa corrigir esse seu passado através de uma terapia, e você pode ter resultados esplêndidos. Vem, então, experimentar, busque terapia, faça terapia, que quem sabe você muda essa crença destrutiva que está dentro de você. E essa crença destrutiva, ela destrói muito você. Essa crença destrutiva, ela destrói muito os relacionamentos da sua vida. Muitas pessoas, elas perdem excelentes parceiros para o resto da vida, porque elas ficam atrás daquela dopamina que elas vão sentir. Elas querem estar constantemente apaixonadas, e muitas das vezes elas perdem bons parceiros. Às vezes, o bom parceiro pode ser aquele que não te desperte tanta dopamina, mas te desperte tanto afeto, tanto carinho. E a gente sabe que os melhores parceiros, aqueles parceiros para o resto da vida, não são aquelas pessoas extremamente agitadas, empolgadas. Às vezes, são aquelas pessoas que parecem mornas, mas são pessoas que valem a pena. Não quero dizer que a paixão não é importante. A paixão é muito importante. Mas, às vezes, a gente está tanto correndo atrás de dopamina, que a gente esquece que os melhores parceiros podem ter serotonina, podem ter noradrenalina, podem ter adrenalina, podem ter dopamina, e não só ser pessoas que geram na gente pulsão de eros, de erotização. A gente precisa, na vida, de quatro tipos de amores. O amor eros, o amor strong, o amor filéu e o amor ágape, o amor de Deus para com a gente. Então, são quatro amores que têm que estar dentro de qualquer relação. Se a gente só está com o amor eros, pode ser que o problema esteja dentro da gente. Se a gente só está com o amor filéu, é o amor de irmandade. Se a gente só está com o amor strong, é o amor de companheirismo. E se a gente só está com o amor ágape, de repente, a gente tem que se tornar um padre, um pastor. Então, o casamento é feito desses quatro tipos de amores. O amor eros, o amor eros, o amor strong, o amor filéu e o amor ágape. A gente tem que ter a certeza que a gente tem a erotização pelo parceiro, a gente tem que ter o filéu, a filiação, a irmandade. A gente tem que ter o strong, que é o companheirismo. E a gente tem que ter o amor ágape. É muito importante ter os quatro amores. O amor eros é o que faz a espécie humana perpetuar, que é o amor da erotização, que você tem desejo sexual pelo seu parceiro. Se você tem pela uma pessoa, só o amor filéu, o amor de irmandade, o amor de companheirismo, que é o amor strong, não vale a pena você casar. Porque não case com a pessoa que você não tenha desejo sexual, porque você não vai conseguir depois manter essa relação. Também não case com a pessoa que você só tem desejo sexual e você não tem amor filéu. A gente tem que ter o amor filéu, a gente tem que ter esse amor de afinidade, esse amor de companheirismo, amor com o strong. E a gente tem que casar com pessoas parecidas. A gente não pode mais achar que o Eduardo e Mônica estão aí em voga, que a Legião Urbana cantou nos anos 90. Tem hora que dá certo o Eduardo e Mônica da vida. Mas pode ser que os muito diferentes, às vezes, cansem você. Então, busque a pessoa parecida com você, que você tem o amor de erotização, o amor eros, o amor filéu, o amor strong e o amor ágape. Aí sim, você tem uma afinidade. São aquelas pessoas parecidas com você. Porque as pessoas parecidas com você ficam mais gostosas de conviver. E se desafie com outras coisas. Busque a autorealização, a autoestima. Mas não busque no parceiro, busque em você mesmo. Busque você se desafiar. Aí você vai chegar lá muito bacana. Espero que tenha valido a pena a dica de hoje. Beijo, fiquem com Deus.